Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Showcast do Muntei Brasil. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso Showcast relacionado ao Hyper-V. Para quem já acompanhou os Showcasts passados e as gravações, nós falamos da primeira parte na parte de introdução ao Hyper-V. A segunda parte nós falamos sobre o gerenciador do Hyper-V. Tivemos um overview completo do gerenciador do Hyper-V. E hoje nós vamos falar sobre os comutadores virtuais do Hyper-V, o chamado virtual switch. Então, switches virtuais do Hyper-V. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje. Vou mostrar para vocês a parte hands-on, uma mão na massa e como é que funcionam os computadores virtuais. E vamos falar um pouco do inicial teórico. É bem rápido para a gente poder entrar na parte prática. Então, à medida que for seguindo com o Showcast e as dúvidas forem surgindo, vocês podem mandar no Perguntas e Respostas e eu vou respondendo. Ok? Então, vamos lá. Meu nome é Ozanan Giordani da Costa Júnior. Sou professor na Polimig, para quem não me conhece, é uma escola técnica aqui de Belo Horizonte. Também atuo como analista de sistemas operacionais da empresa chamada NetServe Tecnologia. Tenho 14 anos na área de tecnologia. Desses 14 anos, eu atuando em torno de 6 anos com os servidores. Mas, basicamente, Microsoft, agora há pouco tempo, há cerca de 2 anos, com Citrix também, Zencer. Tá? Então, aí está aí o meu site, Ozanan Giordani.com.br. Facebook. Tenho o meu canal do YouTube. E eu tenho o meu LinkedIn. Quem quiser me seguir, quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Então, iniciando aí, eu vou mostrar um pouquinho a parte aqui de como funciona o Switch Virtual, né? Então, como funciona esse Switch Virtual? Aqui, nós temos o nosso Hyper-V, né? Onde eu tenho o meu Switch Virtual aqui. Ele é interligado direto com a parte lógica do Hyper-V, né? Então, você tem um Switch Virtualizado. Dali, você consegue ter vários adaptadores virtuais para cada máquina sua. Então, a sua VM Virtual adapta. Eu tenho também um adaptador de gerência pelo sistema operacional do host da minha máquina, tá? Então, eu consigo fazer essa gerência por lá também. Vocês vão ver mais ou menos como funciona essa parte aí. Daqui, ele interliga na minha rede física, saindo diretamente por ela, né? Então, eu tenho minha placa de rede física aqui e saio para minha rede física, tá ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver, pode colocar aí que eu vou respondendo, tá? Então, seguindo aqui. Basicamente, seria essa a forma de ligação, de comunicação do Switch Virtual, tá? Então, já iniciando aqui, vamos por hands-on, né? Vamos tomar uma na massa para vocês verem como é que funciona o nosso Switch Virtual. Então, eu vou mudar aqui a minha tela. Vocês estão vendo, pessoal, a minha tela? Se vocês estiverem vendo, muda a bandeirinha aí de cor para mim, por favor. Os comentários. Tá leve, beleza. Obrigado, então, pessoal. Estão conseguindo ver. Se caso eu estiver cortando a tela aí, não estiver vendo a tela certinha, pode apertar F5. Vocês vão ter um full screen aí e vai conseguir ver a tela corretamente, tá? Então, tá aqui a nossa ferramenta de gerenciamento do Hyper-V. Como eu falei na última aula, eu tenho minhas máquinas virtuais aqui. Então, eu tenho algumas máquinas virtuais. Meus pontos de verificação, que eu falei na última aula, que são os meus snapshots. E, do meu lado esquerdo, eu tenho o meu gerenciador do Hyper-V com o meu host, já conectado aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de Gerenciador do Comutador Virtual. É o Switch Virtual, né? Então, se vocês pegarem a máquina em inglês, vocês vão ver como Virtual Switch. Clicando aqui, eu entro com a minha ferramenta de gerenciamento do computador virtual. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho algo com dois aqui já criados, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o funcionamento. Então, vocês entendam o seguinte. Cada interface dessa aqui, que eu tenho, vocês entendam como um Switch Virtual, tá? Por que um Switch Virtual? Por causa dessa Switch que eu criei aqui, eu consigo ligar várias VMs nele, né? Então, eu consigo ter um Switch fazendo uma comutação ali com várias máquinas virtuais, tá? Então, isso aí vocês já podem colocar na cabeça. Eu tenho, pô, tem um Switch? Ah, tá. Um Switch, só que ele é virtual, eu tenho a ligação das minhas máquinas virtuais, tá? Então, aqui eu tenho duas redes criadas, tá? Então, aqui em cima eu consigo criar o meu computador de rede virtual, a minha máquina virtual, o meu Switch virtual. E eu tenho três opções de criação. Então, eu tenho externo, interno e particular. Qual que é a diferença de cada um, né? O meu Switch externo, ele associa o meu adaptador de rede físico, de forma que as máquinas virtuais vão conseguir acessar a minha rede externa, também acessar a minha web, né? Então, se eu configuro o meu computador virtual como externo, ele vai utilizar o meu adaptador de rede da minha máquina, do meu host, e dele eu vou conseguir sair pra fora, pro mundo, né? Por isso que eu tenho o meu adaptador aqui configurado. Daqui a pouco vocês podem ver que é rede externa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A segunda opção é o interno. O que seria o interno? Eu tenho um Switch virtual onde ele vai comunicar as minhas máquinas virtuais entre si, e as minhas máquinas virtuais também vão se comunicar com o meu host físico, tá? Então, ele se comunica entre máquinas virtuais, tanto nessa máquina quanto em outras máquinas virtuais e no host físico. Eu não tenho saída a nível de internet, de mundo, tá? Então, aqui eu faço essa comunicação. E tenho o meu computador virtual particular. Então, o que é que o particular faz? Ele faz somente entre as máquinas físicas que estão executando no meu host, tá? Na minha máquina física. Então, suponha que eu tenha essa máquina aqui minha, que é a Junior PC, e eu tenho essas máquinas virtuais aqui. Se por um acaso, no meu computador virtual, eu tiver colocado pra privada, ou melhor, particular, né? Eu vou comunicar só entre elas, só entre essas máquinas virtuais minhas aqui. Se eu colocar interno, ela vai comunicar com o host e com as demais máquinas virtuais que eu quiser que ela comunique. E se eu colocar externo, eu vou ter acesso à internet, né? Vamos colocar assim, como acesso à internet. Ok? Então, aqui, como eu faço? Vou pegar aqui uma particular. Ou melhor, vou pegar o interno, criar computador virtual. Vocês podem ver que ele já cria aqui pra mim o switch virtual. Dou um nome pra ele. Eu posso colocar aqui, rede teste interna. Posso pôr uma observação. Fica a meu critério, tá? E aqui eu tenho o tipo de conexão. Vocês podem ver que ele já acertou como rede interna pra mim, né? Então, eu já tenho a minha comunicação com as máquinas virtuais e com o host. E também, eu tenho a opção do ID da VLAN. Pra quem não conhece o que é uma VLAN, creio que a grande maioria já conhece. Eu consigo separar as redes pra que elas não conversem entre si. Então, se caso eu habilito essa minha rede com a VLAN 2 e a minha outra rede, vou habilitar ela interna aqui, com o VLAN 3, essas duas redes não vão se comunicar. A não ser que eu tenha um roteador, né? Um servidor, um exemplo, um RHAS, que vai fazer a comunicação entre as duas. Tá? Então, se eu não tiver um roteador, eu não vou conseguir comunicação entre essas redes. Ok? Então, aqui, vou só removê-la aqui, voltar do jeito que eu tinha deixado. Então, eu tenho aqui hoje a minha rede chamada Mundo, meu suíte virtual chamada Mundo. Eu tenho a comunicação direto com a internet e eu tenho uma outra que é só interna. Tá? Então, eu tenho duas criadas aqui hoje. Então, vamos pra nossa rede externa. Na minha rede externa, ele me dá a opção de qual adaptador de rede que eu vou utilizar. Vocês podem ver aqui que eu tenho mais de um, né? Eu tenho o meu Wi-Fi, que hoje eu utilizo a internet. Tenho a minha interface aqui via cabo de rede, né? E aqui uma outra comunicação que é uma VPN que eu tenho junto com a coisa que eu atuo. Então, eu selecionei pra ele utilizar a minha Wi-Fi, tá? E ele me dá uma opção aqui, ó. Permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede. O que que seria isso? Se eu habilito esta opção aqui, eu consigo gerenciar o adaptador de rede direto do meu host. Como é que seria isso? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Eu vou voltar aqui. Vou abrir a minha central aqui. Meus adaptadores. Vocês vão ver o seguinte. Só organizar isso aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho a minha Wi-Fi, né? E eu tenho o que? Uma V Ethernet chamado Mundo. Aqui. Vocês podem ver que é um adaptador do tipo Ethernet Virtual Hyper-V. No caso aqui, dois que ele colocou a indicação, né? Com acesso a internet, rede privada. Então, eu consigo gerenciar aqui. Consigo fazer a gerencia daqui, ó. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Forno Wi-Fi. Propriedades. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Vamos no Mundo aqui. Detalhes. Vocês vão ver que eu estou com o IP todo setado aqui, né? Se eu for na minha Wi-Fi, está vazia. Por quê? Eu estou fazendo a gerencia por esse carinho aqui, ó. Pela minha rede Mundo. Tá? Tá. Mas eu não quero fazer a gerencia aqui. Eu não quero que ele enxergue por aqui. Eu posso tirar o permitir aqui e aplicar. Ele vai falar que impedirá o acesso remoto. Se eu der um sim aqui, eu não vou dar um sim aqui agora não. Pelo seguinte. Ele vai parar a minha interface. Eu vou perder a comunicação com vocês aqui. É... O que que acontece? Eu tirando, ele vai sumir essa interface daqui, tá? E vai manter só essa interface minha aqui mostrando o endereço IP. Como eu setei para ele administrar, né? Permitir que o sistema gerencie o personal de gerenciamento e compartilhe o adaptador, né? Que é o que ele está falando. Ele aparece aqui para mim e eu faço a gerencia por aqui, tá? Eu consigo gerenciar ele por aqui. Se não tiver interesse em gerenciar, não. Eu quero gerenciar só pela minha máquina virtual. Ele está utilizando o meu switch virtual. É só eu desabilitar essa opção aqui. Então, eu não vou fazer. Eu falo para vocês que se eu aplicar aqui, eu vou perder a conexão. E ele tem que voltar a conexão aos poucos. E a gente vai parar o nosso show cache aqui, né? Então, pois bem. Essa parte da externa, interna e privada não tem muita diferença. O que vocês vêem é o seguinte. Se eu colocar a privada, ele não me deixa habilitar a ID da VLAN, tá? Por interna, ele deixa. E externa. A rede privada, ele não deixa. Aqui eu tenho outras configurações de extensão, né? Então, aqui ó. É um filtro do computador extensivo desse WFP, que é uma filtragem do computador da Hyper-V. Posso colocar o filtro de captura de pacote, tá? Para o monitoramento. Então, eu consigo habilitar isso aqui também. Para eliminar essas opções aqui também. Fora a minha criação dos computadores, eu tenho também uma configuração aqui global de rede. O que que seria essa configuração global de rede? Eu posso gerar intervalos de endereço MAC aqui para mim. Então, eu não quero um intervalo muito grande. Eu posso fazer toda a gerência de criação de intervalos aqui, tá? O mínimo e o máximo. Vamos ver quem tem perguntas aqui. Qual a diferença entre adaptador de rede herdado para o normal? Qual a diferença da chave da interna e privada, tá? Então, vamos por partes. O Bernardo perguntou. Qual a diferença de adaptador de rede herdado, né? Adaptador de rede herdado, Bernardo, seria o seguinte. Deixa eu ver a melhor forma de explicar isso. O adaptador de rede herdado seria o seguinte. Você tem, você utiliza um adaptador de rede herdado para você manter comunicação com a máquina virtual que não seja o Windows, tá? Uma máquina virtual que seja Linux, por exemplo, você... Eu vou mostrar isso aqui para vocês ali, como é que faz a questão do herdado. Quando você é uma máquina virtual que a gente chama de convidada, né? Não é uma máquina que tenha uma instalação Windows, você utiliza um adaptador de rede herdado, tá? Então, ele é um suporte a um adaptador que está configurado como um herdado, né? Ele tem dois, alguns tipos de adaptadores, tá? Isso aí que o Bernardo perguntou foi esse aí, do herdado. Eu ia chegar ali e mostrar, mas já adiantando, o herdado seria isso, tá, Bernardo? Então, se você tem um sistema operacional que não seja o Windows, você utiliza o herdado, tá? Respondido, Bernardo? E aproveitando, vou falar do Carlos, qual a diferença chave da interna e da privada? Então, voltando aqui... Rede interna, né? O que a rede interna seria? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui que ele fala, computador virtual que só pode ser usado pelas máquinas virtuais na execução, neste computador físico, e entre máquinas virtuais e o computador físico. Então, o que que seria? Vamos supor que eu tenho essas máquinas virtuais aqui, tá? E tenho máquinas virtuais em outro Hyper-V, e tenho meu host. Eu consigo comunicação entre as máquinas virtuais, e as máquinas virtuais também se comunicam com os hosts, tá? A diferença da interna pra particular é o quê? A particular, ela só comunica entre as máquinas virtuais do meu host onde eu estou. Então, se eu tivesse aqui mais de um host, a interna, você conseguiria comunicar as máquinas virtuais entre elas. A privada não, tá? Então, essa é a diferença chave. Interna, comunico entre máquinas virtuais de hosts diferentes e entre hosts, tá? E a privada só entre as máquinas virtuais do meu host onde eu estou acessando o momento. Do meu host que eu estou trabalhando com ele. Beleza, Carlos? Então, tá aí, respondi a dúvida de vocês. Continuando aqui. Então, eu mostrei pra vocês o comutador. Falei do intervalo MEC, tá? Então, vamos continuar aqui e vamos lá numa máquina virtual. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou nas configurações dela. O que que eu posso fazer nessa máquina? Deixa eu só ver se ela tá desligada, né? Tá certo. Porque se ela não estiver desligada, estiver salva, você não consegue mudar nada nela, né? Então, aqui eu posso adicionar um adaptador de rede. Quando eu adiciono um adaptador de rede, o que que ele faz? Ele pergunta qual o comutador virtual que eu vou utilizar. Então, aqui eu tenho, se vocês lembrarem aqui, eu tenho o mundo e o acesso às VMs, né? Eu venho aqui, seleciono qual eu quero. Ele me dá a opção de VLAN, né? Se eu quiser. Então, posso colocar VLAN aqui. Dentro do próprio adaptador de rede, eu posso habilitar gerenciamento de largura de banda, né? Então, aqui eu especifico como este adaptador de rede, usa largura de banda de rede. Então, largura de banda mínima e largura máxima são medidas em megabits por segundo. Então, eu posso colocar a largura de banda aqui também, tá? Então, basicamente, é isso aqui que você consegue fazer. Então, você consegue incluir o comutador aqui. Posso mudar de comutador aqui, quando a máquina estiver ligada? Posso mudar, tá? Não tem problema. Posso desabilitar ela, tá? Vocês podem ver que eu tenho acesso a VMs aqui e incluir mais um aqui, tá? E mais uma pergunta. Aqui, ó. O Senna, que é o nosso MVP fera na parte de deploy aí, né? Pra quem não conhece. Ele colocou aí, ó. O herdado ao legado também é usado para dar boot via PXE, geração 1. E a maior diferença é que o legado não tem aceleração por hardware. Então, o Eduardo Senna, ele completou aí pra gente, ó. Então, ele não tem também aceleração por hardware, tá? Já respondendo o Bernardo aí. Beleza, Bernardo? Então, tá complementado aí pelo Eduardo Senna. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vou ligar uma máquina minha aqui. Vou iniciar uma aqui. Vamos ver o funcionamento. Se der mais pergunta, pessoal, fica à vontade, viu? Só aguardar ele iniciar. Agora aqui tá um pouco lento, mas rapidinho a gente vai ter liberado ele. Hoje o tema, ele é um pouco menor, né, pessoal? Já adiantando pra vocês aí. Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar dos discos, tá? A parte de discos do Hyper-V. Na outra semana eu vou falar sobre Hyper-V réplica. Então, vou fazer a réplica de máquina virtual. E na outra semana eu tô fechando com o pessoal do Mundo TI pra falar do... Agora esqueci, não dei a cabeça. É do Live Migration, tá? A migração ao vivo. Então, são esses três temas que tem aí ainda de Hyper-V. Só aguardar ele iniciar aqui. A máquina tá um pouco lenta. Nós temos mais três aí pra frente, tá? Eu tô iniciando a minha máquina. Eu vim aqui em Configurações. Ele já me mostra o adaptador. Posso a qualquer momento alterar, tá? Posso habilitar VLAN e largura de banda. Então, aqui ó. Algumas configurações não podem ser modificadas porque a máquina virtual está em execução quando essa janela vai abrir. Então, pra modificar a configuração que está disponível, desligue a máquina e abre novamente essa janela. Então, vamos lá. A máquina vai iniciar agora. Pessoal, peço desculpa. Vocês poderiam ter deixado a máquina salva que aí seria mais rápido o início, tá? Eu vou guardar ela ligando. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade. Um pouco lenta. Um pouco sobrecarregada. Enquanto ela tá iniciando aqui. Vou botar a configuração aqui. Então, aqui ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Eu posso colocar o adaptador de rede herdada. Então, aqui ó. Use um adaptador de rede herdado para realizar uma instalação baseada em rede do sistema operacional ou quando os serviços de integração não estiverem instalados. Então, aqui eu consigo incluir o adaptador de rede herdado. Vocês podem ver que ele tem até a cara diferente aqui, né? Ele tem a cor meia cobre aqui, né? Cobreado. Tem alguns recursos lançados, ó. De endereço MAC. Então, eu tenho como dinâmica, estática, né? Tem a opção de falsificação de endereço, né? Ele permite que as máquinas virtuais alterem o MAC de origem em pacote de saída. Substituindo por outro não atribuído a elas, né? Proteção DHCP. Ele tem também proteção de roteador. Rede protegida. Então, aqui ó. Move esta máquina virtual para outro nó de cluster. Se uma desconexão de rede for detectada. Então, você para cluster pode utilizar ele também, tá? O herdado. Espelhamento de porta. Também consigo fazer. E tem o agrupamento NIC. O que seria agrupamento NIC? Eu posso agrupar mais de uma interface de rede, né? Como se fosse... Como se ela estivesse trabalhando em um estilo de fail of cluster. Ou melhor, desculpa. De fail over, né? Então, se cai uma, a outra se mantém e você não perde com isso, tá? Você acaba não perdendo conexão. Se eu tiver um arquivo, vamos ver aqui. Se eu tiver um arquivo no meu notebook físico e quiser passar para dentro de uma VM através de compartilhamento. Qual comutador que eu tenho que usar? Externo? Carlos, você pode usar o externo ou então... Eu posso usar o... Deixa eu mostrar para você aqui de novo. Posso usar tanto o externo quanto o interno. É o que eu disse. O interno, ele comunica com o host também, tá? Então, externo ou interno. Particular, você não tem comunicação com o host. Então, quero comunicar algo que está no meu host ou na minha máquina virtual de um para o outro, externo ou interno. Ok? Então, aqui voltando, está aqui meu adaptador herdado. Já mostrei para vocês aqui que tem alguns recursos bacanas, né? Voltando na minha máquina virtual, vamos ver se ela viu aqui. Está aqui. Vou entrar aqui nela para mostrar para vocês se ela funcionando, a interface. Então, aqui está a minha máquina, Windows Server 2012 R2. Minha interface está aqui. Vamos só conferir o que eu tenho na minha interface. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu estou com acesso entre VMs, né? Vamos ver como é que está aqui meu adaptador. Eu tinha deixado ele desabilitado. Vou habilitar ele aqui novamente. Vocês podem ver que ele está com o Microsoft Hyper-V. Vamos ver o que está setado ao IP. Eu tenho um IP setado aqui. Por que que eu tenho um IP setado? É uma máquina que só tem comunicação entre as máquinas virtuais. Eu não estou com comunicação com o meu host. Então, nesse caso aqui, eu setei o IP fixo. Tá, beleza. Tenho esse cara aqui. Agora, eu quero incluir mais um adaptador. Para me incluir, eu tenho que desligar a máquina. Então, não vou desligar a máquina. No momento, eu vou só alterar aqui para Mundo. Tá. Vou aplicar. Ok. Vamos ver se mudou alguma coisa. Está setado fixo ainda, né? Vou tirar o IP fixo dele. Vamos ver se ele vai puxar o IP da minha interface do host meu, né? Então, ele está identificando. Então, aqui vocês podem ver que ele já pegou o IP e está aqui na minha máquina. Mesma rende de IP. Se eu entrar na Mundo, eu tenho 92, 168, 25, 32. E lá, 25, 45. Então, quem está entregando esse IP aqui para mim, agora, é o DHCP da minha estrutura de host, né? No meu caso, desculpa, pessoal. No meu caso, é o roteador de VT que eu tenho aqui, tá? Então, a partir do momento que eu alterei nas configurações dela para ela comunicar com a minha rede Mundo, ele automaticamente já conseguiu pegar um IP. Se eu voltar para o meu acesso VMS aqui, somente de VMs, né? Que eu coloquei. Vamos ver o que vai dar aqui. Se manteve, né? Mas por que que se manteve? Vamos ver o por que que ela se manteve. Acesso VMS, acesso Mundo. Vamos lá nas minhas configurações do computador. Meu acesso VMS é privada, né? Eu tinha falado que a privada, na verdade, é particular, né? Na privada, ele atua como interno aqui, no meu caso aqui. Deixa eu só configurar aqui. Não, privada, perdão. A privada aqui não teria que ter pegado IP. Deixa eu só conferir isso aqui. Acho que eu fiz a confusão aqui de um para o outro. Acho que foi isso mesmo. Deixa eu só mandar ele fazer o diagnóstico aqui. Só para... Para ele buscar aqui, ver se está buscando IP certinho. Vamos ver. Enquanto ele vai indo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ele cria um computador virtual ou interno, né? Que só pode ser usado pelas máquinas virtuais na execução do computador físico. E entre as máquinas virtuais e o computador físico. Então, ele pega o IP aqui, né? Espera ele aguardar fazer o diagnóstico. Então, olha lá. Ele já deu problema de IP. Ali ele estava... Ele não tinha alterado o IP para mim. Não tinha perdido o IP porque eu não tinha dado um refresh na placa de rede, tá? Então, aqui eu não falei bobagem para vocês, não. Tá certinho? Então, a privada particular ali, ele não vai ter a comunicação com o meu host. Tá certinho, tá? Então, a partir do momento que eu pedi ele para avaliar para renovar aqui, né? Ele já não pegou. Tá? Então, voltando lá na minha máquina virtual. Vou voltar para o mundo. Subir novamente. Ainda não pegou. Então, eu vou dar um diagnóstico aqui para ele poder buscar. Vamos ver se ele já pegou. Então, aqui novamente ele já pegou o IP. Tá? Endereço físico. 00155D. Final 2000. Né? A minha range. Meu intervalo. Vocês podem ver que ele pegou o mínimo aqui. O primeiro. Né? 155D. 192000. Então, já pegou o primeiro ali. Ok? Então, aí está a máquina virtual funcionando e eu já tenho meu adaptador configurado aqui funcionando. Tá? Posso colocar mais de um adaptador? Pode. Tá? Você pode ficar a vontade de colocar outro adaptador. Tá? Ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Só não consegue colocar o adaptador aqui. A quente, tá? Isso você não consegue fazer na versão atual do Hyper-V. Tá? Isso é uma promessa para o próximo. É isso, tá? Então, mas desligando a máquina você consegue adicionar outros adaptadores de rede. Tenho também aqui no adaptador de rede a parte de aceleração de hardware. Né? Então, tem o fila de máquina virtual. Então, ele vai fazer a fila das máquinas virtuais aqui para se comunicar. E tem a parte de IPsec. Né? Então, para quem já trabalhou com a parte de segurança aí de rede, tem a parte do IPsec. Você pode habilitar o descarregamento das tarefas do IPsec aqui. E tem recursos avançados também. Aquele mesmo recurso avançado que eu tenho no meu herdado, eu também tenho no meu adaptador de rede normal aqui. Tá? Então, aqui eu também tenho. Ok? Se tem mais alguma dúvida. O Senna. No Windows 10 já é possível adicionar adaptadores de rede com o VM ligado aí. Então, o Senna já deu um adiantado. Eu não ia falar muito agora não, mas o Senna já adiantou. Então, no Windows 10, pessoal aí, quem quiser já testar o Windows 10 e a versão preview dele aí, você já consegue adicionar os adaptadores de rede. Tá? Eu ainda não cheguei a mexer totalmente com o 10. Mas, eu sei que no 2016, o preview que eu já estou testando, ele já tem essa opção também. Tá? Inclusive, ele já vai ter a opção saindo um pouco da parte de rede e memória também. Ou seja, consegue fazer a inclusão de memória também. Então, o adaptador de rede já vai vir, provavelmente aí, essa inclusão a quente. Tá? É uma opção muito bacana, né? Porque isso aqui faz falta pra gente. Quem trabalha com a parte de infraestrutura sabe que, se caso você precisa de um adaptador de rede, de memória, você tem que desligar a sua máquina virtual. pra poder incluir, né, um adaptador de rede ou até incluir memória na máquina, fica bem complicado. complicado. Nem sempre você pode desligar a máquina, às vezes você tem que fazer isso fora de horário, né, pra poder estar desligando o seu servidor virtual. pessoal. Então, aí fica meio complicado. Mais dúvidas, pessoal? Mais alguma dúvida? Obrigado, Senna, mais uma vez. Ailton, Bernardo, Caleb, Carlos, Henrique, João, Rafael, Thiago. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu sugiro, pessoal, pra quem não viu os outros vídeos, vejam os outros vídeos, os outros dois que a gente já teve e vem seguindo desde o início, até mesmo pra quem não conhece o IPV conhecer melhor, né. O intuito desse showcast é, justamente, passar um pouco do conhecimento pra vocês, da parte de IPV, pra vocês trabalharem um pouco mais com ele e se ambientarem, tá. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, não precisa, não necessariamente ser aqui direto no showcast, tá. E eu tô sempre à disposição. Se tem mais alguma dúvida, pessoal, tá tranquilo. Hoje a parte de computadores, ela durou pouco tempo, né, ela foi bem mais rápida, mas ela é bem mais simples, tá. A parte da semana que vem de discos vai vir um pouco mais, acho que é aquele que vai gerar mais dúvidas do que o tema de hoje. Kalev falou aí tranquilo. Obrigado, Kalev. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu vou parar a gravação aqui e a gente continua conversando. Quem quiser conversar comigo, eu deixo abrir o microfone, tá. se tiver mais alguma dúvida. Nada, pessoal, tá bem tranquilo hoje, né. Não, pessoal, então vou só finalizar aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem tirado um pouco do tempo de vocês aí. Eu sei que quem trabalha na área de tecnologia não tem tanto tempo pra poder tirar, pra poder ver algumas palestras. Nem sempre tem tempo. Agradeço a vocês, tá. Espero ter passado um pouco aí pra vocês de informação da parte dos computadores virtuais. E espero vocês amanhã. Amanhã nós temos também outra palestra, né, do Mundo TI Brasil, outro webcast. Vou até pegar pra vocês qual que vai ser amanhã, se eu não me engano. Amanhã é o Guido Oliveira, tá. Amanhã vai ser Gerenciamento Avançado do Active Direct. O Guido, que é um cara que é mestre na parte de PowerShell, na área de PowerShell aí, tá. Pra quem tiver querendo saber, aprender um pouco mais de PowerShell, amanhã tem o Guido. Beleza? Às oito e meia da noite. E, no mais, pessoal, quero agradecer. Muito obrigado. E vou parar a gravação aqui agora. Quem quiser falar comigo, fica à vontade e abre o microfone. Valeu.